Música Vai pitar o árbitro José Bessa Vai partir aqui a Luís Mota O remate e a defesa da Maltos Becker Leva a melhor do duelo o guarda-redes do Famalicão Evita desta forma o golo da Bessade E oportunidades como esta Eu creio que o Leixões está a atravessar o melhor período da partida Até aqui Livre de Alder Mourinho E o cabeceamento e a defesa da Maltos Becker A primeira e a segunda e afasta o perigo a equipa do Famalicão Enorme Esteve à vista o golo do Leixões Que grande intervenção Vamos falar no plural seria Foram duas Grandes intervenções de Maltos Foram duas exatamente Primeiro o livro é muito bem batido Aquela zona é muito muito complicada De um lado e do outro Aproximações perigosas em ambas as áreas Esteve Wilson Desta vez foi Cláudio Silva a fazer o corte E que defesa monstruosa agora para Maltos Becker Está feito o cartão de visita para o brasileiro Chegou há poucos dias a Portugal Apresentado É isso que mais importa Marcelo Tirar-se do caminho a Abdul Ibrahim Vai ser o gol do Marítimo não é? Bom que intervenção inacreditável agora para Maltos Becker Deixa que vá para Lucas Silva Paulinho agora há espaço para o extremo do Estoril Uma tribo Atenção Zona do penalti A bola passa toda a área Vem para Chiquinho O pontapé grande defesa Grande defesa de Maltos Becker E era um bolaço de Chiquinho Um pontapé da raiva do Chiquinho Pareceu-me Luís Pareceu-me O cruzamento já não dá Zona Entre linhas e de frente para o jogo Consegue colocar bolas difíceis Para a defensiva E agora aqui um grande remate de Luís Mota E também não menos grande A defesa de Maltos Becker Para a defensiva do Famalicão Só que nem sempre Deixa para Elias Achori Vai com Cláudio Puxa para o pé direito Cruzamento Maltos Becker A impedir a finalização de Gilson Do Jota agora Nos minutos seguintes Cruzamento tirado por Jojo Chega aquela bola Maltos Sem potes para Luís Mota Que ainda bem Bola a ser cobrada Lançada aqui para a entrada pequena área Mas agarra-se em grandes dificuldades Maltos Becker São ao pontapé de canto Vai ser batido por Rodrigo Ramos Não Estava lá perto da bola O canto batido E também segurança em Maltos Becker Muito bem os guarda-redes Não O que é 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 muito importante Rai Antig. Passa para trás para Maltos. Tenta dominar ali com o Poito e consegue. Qualidade. Qualidade do Pablo neste momento. Vens parte da formação no Vasco da Gama. Isto é Maltos Becker. Não sou pelo Londrina e pelo Corinthians. Corinthians. Vários jogadores na grande área do adversário. O canto batido. Atenção. Sair a punhos. Maltos Becker. O guarda-redes da equipa. Outra passa a linha lateral. Conseguiu. Evita também que ela ultrapasse a linha final. Bem Helder Mourinho. Que bem jogado. E a defesa do guarda-redes. Maltos Becker. Que bem jogado por Helder Mourinho. Cheleiro. Acercai a Marco Cantos. Chiquinho se Gustavo Klinsmann. É mesmo o Chiquinho desta vez a assumir. Atenção ao desvio. Possibilidade para o golo. Acaba por controlar o Maltos Becker. Um desvio a Ferquinho. Antigo jogador do Internacional de Porto Alegre. Isto é João Castro. Para Chiquinho. Irreverência de Chiquinho para o remate. E para a defesa de Maltos Becker. Neste caso o jogador aqui agora no corredor direito. Atenção a Douglas Aurelio. Remate de Douglas para a defesa de Maltos Becker. Modo tranquilo. Controlar o camisola 12. É Rodrigo Ramos a marcar. A bola colocada ali. Junto à linha de baliza. Angarre com segurança Maltos Becker. Este primeiro tempo. Também devido ao golo que marcou. E que sai aqui mais um remate. Em zona frontal. César Sousa. Mas a figura de Maltos Becker agarra com segurança o guarda-redes do Famalicão. Entra na área. Entra na área. Edgar Pacheco. Atenção à equipa da bençada. Edgar Pacheco ainda puxa para a linha final. E grande defesa de Maltos Becker. É uma bola difícil e o guarda-redes brasileiro... Atenção à equipa datim. Cadê de C Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.